O que é que tu faz? É o melhor programa da TV Bandeirão. É, nós temos aí hoje em dia pra dar um cagasse no Grêmio, compreende? E 3 a 0, 3 gol de Jesus Christian. O Betinho Tricolor hoje é da Líder, da Líder, da Líder. Tô maluco, eu amo o Inter, é Colorado. Colorado, UCB Amaferre! UCB Amaferre! Quando tem granal no Beira-Rio, ela é do lado esquerdo. Aí eu vou com essa. Colorado, lado esquerdo. Isso, Colorado, lado esquerdo. Quando tem granal no Olímpico, eu trabalho com essa aqui, que é o lado esquerdo, o lado do coração, né? O lado do Grêmio. Não, eu quero ser jogadora de futebol. Qual é a tua posição? Minha posição vai ser atacante. Qual é a posição que tu prefere? Atacante. Ah, tá legal. Isso aí, mosqueta. Vambora. E 2 a 0 pro Inter. Vamos! Colorado! Você morreu, meu sangue é vermelho! Tá no sangue, tá na razão, tá no coração. Essa aqui é a torcida do Colorado, que hoje veio em peso ao ver o Olímpico, pra ver esse granal. Mas olha só, meu. Atu, 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 vitório em Colorado. É o Folharada na TV, no granal da virada. Mostra a galera aí, mosqueta. Olha lá, a bandeira do Brasil, lá em cima. Do Grêmio, agitando o Folharada. Aqui lá, ó, vão tudo aqui, ó, de cabecinha baixa pra casa hoje. Eles vão em tudo aqui assim, ó. Depois de jogar essa aqui, a torcida que vai agitar, olha aí. A Ipanema é isso aí, Ipanema tá no meio da torcida tricolor. É isso aí. Tenho que aturar isso. Eu tenho que aturar isso. Brincadeira. Mas a gente vai mudar isso, será? Vamos mudar isso. Eduardo, tem que aguentar, não adianta. Esse é o time desse ano, Colorado. Futebol, mulher e rock em hall, meu Deus, como isso é bom. Papai gostou. Tá no sangue, tá na raza, tá no coração. A sede, a bola ergue, a taça, sente a vibração. Eu ponho pra dentro, eu não dou bola fora. Me pio a pica, a menina até chora. Tremendo a cabeça, o senhor me apela. Ficou na minha frente. É no meio da perna. Futebol, mulher e rock em hall, meu Deus, como isso é bom. O que é que eu vou dizer, né, cara? Futebol, mulher e rock em hall, meu Deus, como isso é bom. Mete o vídeo nela. Humilhação, humilhação, esse é o nome dessa partida. A partida da humilhação, o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro contra o time do Grêmio, que tá em vigésimo. É, se virar a tabela de cabeça pra baixo, o Grêmio se classifica. Mais uma vez, melhor em campo, hein, Fabiano? Ah, acho que não é só como eu, meus companheiros dentro de campo. Jogamos a menos aqui dentro desse campo, aqui dentro da casa deles. E merecemos, acho que o resultado foi justo pro Internacional. Pô, tá mais difícil se machucar, que tá mais fácil se machucar aqui nos microfones, né? É, tá dividindo aqui. Na seleção paraguaia, continua jogando no meio de campo? É assim mesmo, tô conseguindo jogar no volante, então acho que aqui a gente tá morrendo um pouquinho, mas nós távamos conseguindo um... Meu Deus, você tá matando a pau na lateral direita. Quando é que o Carpegiani vai te ver na lateral direita, meu velho? É só depender dele mesmo. Vamos honrar a camisa, como realmente nós honramos aí diante do Grêmio. Não só eles, mas o pessoal do Grêmio honrou muito a camisa. Principalmente porque tanto o Grêmio como o Inter valorizaram muito o resultado. E com certeza a torcida dos dois times viram guerreiros dentro de campo. Vou tirar o encalpo dele, quero ver o que que tu vai cantar hoje na Folharada, meu guri. Tô pagando o mico agora, né? Mas fica com tranquilidade. 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 Se virar a tabela de cabeça pra baixo, o Grêmio se classifica esse ano, hein? Folharada Ipanema na TV, olha o replay. Tchau, tchau, tchau.